Salve, salve rapaziada, tudo beleza? Mano Will com mais um vídeo. Galerinha, esse é o primeiro pedal após a revisão da bicicleta, peguei ela ontem à noite, hoje é quinta-feira, então peguei ela quarta-noite, foi feito umas coisinhas aqui nela, dentre elas a instalação do pós-revisão do protetor de aro, alguns de vocês já pediram para eu passar um feedback para vocês sobre isso, então hoje a gente vai falar um pouco sobre o pós-revisão, instalação do protetor de aro, dentre outras coisas. Vamos que vamos, se inscreva no canal, deixe seu like, agora são 5h57 da manhã, eu já acordei cedo antes do trabalho, é isso aí, vamos fazer esse pedalzinha antes do trampo e passar um feedback para vocês, demorou? Vamos que vamos! É isso aí galerinha, pedalzinho cedo, mas vamos falar um pouco da revisão, então foi feita a revisão da bike, após as provas e outros pedais também que eu fiz, foi muito bom ter feito, estava precisando. Cheio de água lá dentro com lama, olha a cor do braço aí, do pé de vela aí. E aí ó, saca aí de você ver ó, ranquei aqui agora, vou botar o fitão do ar, aí ó, aí tá prendidinho aqui ó, tá, aí líquido só tem esse restinho aqui ó, aí, aí vou mexer aqui agora, aí dá revisão aqui ó, tá seco, Então tinha muito barro, eu peguei muita chuva, muita lama, principalmente no reconhecimento e na prova do pedal sem fronteiras, acho que o que mais afetou a bicicleta foi esses pedais, então foi muito bom ter feito, precisava mesmo, é muito importante tá pessoal, a revisão da bike para a conservação dos seus componentes e integridade também da sua bike, né? A gente tem confiabilidade, quando a gente mantém uma regularidade nas revisões, a gente pode contar com isso, a gente pode confiar mais na bicicleta, que a gente sabe que ela vai entregar aquilo que a gente deseja, então foi feito a limpeza dos rolamentos, é, dos cubos, movimento central, né? Engraxado novamente, foi diminuído também os conduítes aqui dos freios, que estavam com a sobra muito grande, consequentemente a sangria também, né? Trocado o óleo dos freios, que era necessário, é, colocou também a pastilha nova aqui no freio traseiro, que o, a pastilha anterior já tava quase chegando no ferro, o dianteiro ainda tava bom, até o Fabinho que fez a revisão, tá? Um abraço aí Fabinho, obrigado, né? Mano, então, além disso tudo, essa é lubrificação, deu um tapa aqui nos freios também, a gente colocou também protetor de aro, né? Era uma coisa, era uma curiosidade que eu tinha, em saber como ficava a bike, né? Então já vi algumas propagandas disso aí, ela serve pra absorver o impacto, né? Aqui dentro dos pneus, né? Evitar essa mordida de cobra, pra quem tem tubilés, né? Pra não rasgar o pneu, ou entortar o aro, então a gente colocou, deu certo, claro, deu um trabalhinho pro Fabinho, na hora de encher lá, é, o pneu, teve que ir lá no seu Zé Encher, e além disso, além de colocar o protetor, foi feita a reposição também do líquido selante, né? É, nas versões anteriores dos protetores, é, dizem que eles sugavam muito líquido, nessa versão 2.0 desse protetor que eu coloquei, dizem que corrigiram, mas, a gente colocou mais um pouco de selante, mesmo assim, vamos fazer essa descidinha aqui, colocamos o selante, mais selante também, já tinha até pouco selante lá dentro, e vou falar pra vocês o que que eu acho do protetor de aro, primeiro vamos descer, ver se dá um riozinho aqui, Então, o protetor foi instalado, ele dá uma preenchida, né, a mais aqui no pneu, é, prometendo absorver esse impacto, evitando aí, entortar um aro, rasgar um pneu, ele também tem a proposta de dar mais gripe, né, dar mais segurança, é, nas curvas ou na tocada aqui da bike, esse é o meu primeiro pedal, com protetor, né, eu tô fazendo estradão, seria mais interessante, a gente testar ele no XCO, com mais obstáculos, mais impactos, para a gente justamente ver isso, porque eu sentia o aro tocar mesmo no pneu, nesses percursos, assim, com mais impactos, então, hoje é o primeiro rolê, mas a gente vai testar ele, numa trilha mesmo, tá, mas, por enquanto, eu posso dizer para vocês que, a bike fica, lógico, um pouco mais pesadinha, né, acho que tem 90 gramas cada espuma, então, assim, para quem não gosta muito de peso na bicicleta, está tentando retirar peso, já não é um utensílio interessante, né, para quem quer eliminar peso, é um utensílio caro, eu achei, mais ou menos R$100, né, cada espuma, eu coloquei nas duas rodas, é um componente caro também, e, assim, mano, para quem faz estradão, um rolezinho mais, sabe, tocando aqui no giro, sem tanto obstáculo, né, tirando os que tem na estrada aí, os buracos, as valas, essas coisas, mas, se não tiver muito obstáculo, é, não tem necessidade, né, de colocar o protetor de aro, é, claro, se você gosta de andar com o pneu mais baixo, mais vazio, e está sentindo que está batendo muito, o aro, ali no pneu, no solo, aí eu já te indico, né, colocar, que era o meu caso, eu gosto de andar mais confortável, então, é, algumas vezes estava pegando, e eu não quero ter problema com o pneu rasgado, o ar entortado, então, coloquei, para a gente ver como é que é, nesse primeiro pedal, eu estou andando, com o pneu mais cheio, tá, até porque, vou esperar o selante fazer o trabalho dele todo, não é bom estar com o pneu tão vazio agora, depois eu vou abaixar mais o pneu, mas, por enquanto, está funcionando, a única queixa que eu tenho que fazer, é que faz um barulho, tá, quando, você pega, balança bike e tal, ele faz o barulho do, do protetor batendo, né, no pneu, na roda, não sei se dá para vocês ouvirem aí, mas, essa é a única queixa por enquanto, tá, questão do peso, eu não senti tanto ainda, mas, está um pouco mais pesado, a bicicleta, quase 200 gramas, isso faz uma diferença, mas, é isso, primeiro rolê, primeiro pedal, pós-revisão, instalação do protetor, por enquanto, está tudo bem, vamos que vamos, isso aí, muito bom, o pedal, como o clima, é chuvoso, tem chovido bastante, a mata, está bem, é neblinada, vamos dizer, estradão, está bem batido, está bem molhadinho, então, está show, enquanto, tudo bem, aqui com o pneu, só fazendo alguns barulhos, quando tem trepidação, eu não sei, se com o tempo, isso para, o protetor, ele cola mais um pneu, não sei, isso aí, a gente vai, testando com vocês, lembrando, que esse é o primeiro teste, a gente vai fazer o teste, em trilha, com mais impacto, para a gente testar mesmo, a questão do, amortecimento, da espuma, e aí, vai ser um teste, mais apurado, mais afinado, fechou? vamos nessa, acelerando um pouco aqui, agora, pegando algumas, valas, como eu falei para vocês, o pneu está, um pouco cheio, além do que eu ando, por isso, eu não estou sentindo, tanta absorção, mas se tivesse mais vazio, eu ia sentir, mais, o trabalho do, da espuma, do protetor, mas está rendendo bem, questão de, rolagem, não perdi, o pessoal até pediu, para eu, ver essa questão, da rolagem, por enquanto, a rolagem está boa, galera, tá? É normal, para mim, não vi alteração, vamos que vamos. vamos lá, 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 E aí galera, o sol nascendo Começando a ficar mais forte Deve estar contra a imagem aí Fazendo a força Pegando a subida mais longa E mano, bom demais Ter acordado cedo Feito esse pedal Show de bola Na hora a gente fica Vontade de dormir mais Porém a vontade de Testar a bike foi maior hoje E é isso aí Vou tentar Fazer mais pedais assim Antes do trampo Pra manter a tocada Senão a gente vai perdendo o ritmo Vai ficando sem treinar Só pra você ver Depois que Minha rotina mudou É A carga de treinos Também foi Reduzida Por conta dos horários E tal E a gente já sente Sabe Um peso maior Ao pedalar Mas vamos que vamos Vamos Baixar a cabeça não Vamos pra cima Sem dó Fechou? Então esse foi o primeiro pedal Após a revisão Após a instalação Do protetor Eu vou Continuar acompanhando Sabe? Ver como é que tá Como é que se o pneu Vai sair E vou passando Feedback pra vocês É Vou andar com ele mais baixo Pra gente Ver mesmo A questão do impacto Tá bom? Continue aí Ligados Obrigado a cada um Vai deixando um like Comentário Se inscreva no canal Se você não é inscrito Vamos que vamos Quase batendo aí 2k Quanto com a sua ajuda Se inscreva Compartilhe Bora, bora Valeu galera Ah Estava esquecendo Que faltou a suspensão Na revisão Eu não sabia Que o Fabinho Mexia Conseguia revisar Sábado agora Eu vou Deixar a bike Com ele de novo Ele vai dar um talento Aqui na suspensão Ver a questão da trava Que ela Amortece muito ainda Quando tá travada Então vou ver Se ele consegue resolver isso Beleza? E também falo com vocês Sobre isso Valeu galera Vamos lá